e aí galera tudo muito ótimo eu sou o db tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo olha só que horas agora umas sete sexta feira 27 de novembro eu terminei agora de editar o vídeo que vai pro ar foi pro ar na sexta feira e a gente vai agora lá na target porque nós tivemos lá por volta das 6 horas estava fechado e tem uma placa dizendo que era de uma hora da manhã então a gente vai lá pra ver como é que essa loucura e ver se dá pra gravar alguma coisa né tanto é que eu não vou levar eu não vou levar a gopro pra não dar bandeira vou tentar fazer vídeo do celular pra mostrar pra vocês uma hora da manhã eu acho que a gente vai chegar lá em torno de 1h40 vamos ver como é que está a bagunça dentro da target né que vai ter vão ter várias promoções então espero que dê pra gravar alguma coisa 1h23 da manhã olha como é que está o estacionamento da target olha a galera já saindo aqui com as coisas então a gente passou ali na frente da best by agora estava uma fila para entrar vamos entrar aqui agora na na target para ver como é que está aqui dentro 300 dólares amigos salvando 200 e 50 4k tem muita gente aqui galera muita gente mesmo parece que tá durante o dia vou pro só olha essa rebelde 599 salvando 200 outra rebelde aí olha o preço dessa 399 salvando 200 também nela o preço normal é esse aqui galera olha só o 2 olha aí galera nenhum olha quanta que ele estava ele foi vendido não tem mais nenhum aqui olha a parte da ipad olha só congela aí vocês vão ver o preço não tem mais nada 20 minutos que a gente entrou aqui e não tem mais nada mesmo que eu uso galera galera com os carrinhos cheios duas horas da manhã mais as coisas que eles colocaram mais na promoção televisores já estão voando já não tem mais quase nada não são todos os artigos que tem promoção achei mais fones olha o preço normal dele aqui quanto é então em promoção é só salvando 5 dólares essa é a parte que tem mais desconto galera olha só olha só que tem mais desconto aqui olha só olha só olha só mais hoje olha só olha só a muita gente saindo com televisão grande na mão eu acho que o desconto não tava tão atrativo não porque tem muito Playstation ainda afinal foram só 50 dólares aqui sim olha essa daqui tem desconto líquido 302 dólares. Salvou 302 dólares. Essa de 70, tá salvando 200 nela. O pessoal pediu pra mostrar coisa pra bebê, principalmente se entrar na promoção, mas aqui só tá, salvou 10 dólares. Agora esse aqui ó, esse kit aqui, que tá salvando 100 dólares. Olha essa cadeirinha, pra jogar videogame, tá num preço bom, hein. Vamos levar uma cadeira de jogo. Esse é o Nintendo, é? É Nintendo Wii U, Nintendo Wii U, uma pipoqueira de 9 dólares e 99, tava 16,99. Eu acho que o desconto aqui pra as coisas eletrônicas aqui, eu acho que elas são um pouco bom, mas pra tipo coisas assim, roupa, não tem muito preço, preço baixo, não. É isso aí galera, chegamos no fim desse vídeo, a gente fez aqui na Black Friday da Target, empurrando um carrinho que a gente comprou umas coisas que tava faltando, por aqui que não vai deixar pra eu passar ali. Então vamos lá, espero que vocês tenham curtido o vídeo, vocês dêem um joinha e se inscrevam aí no canal, ok? Deixa seu comentário, deixa eu passar aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! E aí Tchau, tchau.